Oi galera, tudo bem? Olha quem tá aqui comigo, eu tô aqui com o Marcelinho. Marcelinho, conta pra gente todos os títulos que você já tem, os campeonatos que você já participou. Conta onde você tá, o que você veio fazer aqui? Os mais importantes são bicampeonato estadual, bicampeão brasileiro, campeão overall do troféu Biodelta, campeão overall do Ponche Classic, e Mr. Universo, quarto colocado, sexto lugar mundial Itália, 2013, e vamos tentar uma colocação melhor esse ano. Mas toda competição é uma competição nova, né, então a gente tem que sempre estar preparado. Então a gente tá com uma expectativa legal aqui, tomara que a gente tenha um bom resultado e consiga representar o nosso país, né, de uma forma legal. É isso aí, o que você acha do campeonato que tá sendo transmitido pra internet, Marcelinho? Isso aí é um trabalho que a mídia faz, cara, que tá com o site, né, Vida Culturista está fazendo, que é de grande valia com os atletas, porque divulga, né, o nosso esporte de uma forma legal, valorizando. Então isso aí pra gente, que precisa de patrocínio, no meu caso, é só abrir portas, né. Então eu vejo que assim, é um futuro promissor, né, esse tipo de trabalho que o Vida Culturista está fazendo com a gente hoje, com o fisiculturismo hoje no Brasil. Então tá, deixa aí, a gente deixa uma mensagem de boa sorte pra você, vai dar tudo certo, a gente torce pra todos os brasileiros, e a gente quer que todos os brasileiros levem seus troféus. Galera, é isso aí, Marcelinho, um grande beijo, olha, toda a sorte do mundo, e deixa um recado aí pra galera. Letícia, brigadão aí, cara, pela força, tá certo? Parabéns pelo seu trabalho, pela divulgação do nosso esporte, né, com o site Vida Culturismo. Valeu, galera, um abraço, gente.